Hoje a gente vai falar sobre uma raça pequena, peludinha, que alguns confundem com shih tzu, mas que não é shih tzu. Com vocês, o Lhasa Apso. Lembrando também que o vira-lata é sempre uma boa opção. Não descarte adotar um cachorrinho, porque você vai estar fazendo um bem pra ele, inclusive um bem pra você mesmo. A raça Lhasa Apso era criada e reverenciada nas aldeias e mosteiros do Tibete. Além da companhia, eles serviam também como cães de guarda dos mosteiros, emitindo um alerta para os visitantes. Os primeiros Lhasa foram vistos no mundo ocidental em 1930. A altura máxima do Lhasa Apso deve ser até 25 centímetros nos machos e as fêmeas são um pouquinho menores. O peso ideal deles é de 5 a 7 quilos. Eles não têm muita facilidade para aprender, ocupando a posição 68 do ranking de inteligência canina. Como de praxe, a gente convidou especialistas para falar sobre o assunto. A gente tem uma veterinária e um psicólogo de cães para poder explicar um pouquinho sobre saúde e comportamento. Afinal, nada melhor do que um especialista para dar as dicas certas. Doutora Michelle, conta um pouquinho para a gente sobre a saúde do Lhasa Apso e as doenças mais comuns dessa raça. Oi Alina, vamos falar um pouquinho agora das doenças do Lhasa Apso. É comum um animal apresentar dermatites, dentre delas as doenças atópicas, hipersensibilidade ao alimentar, alterações oculares por conta da sua conformidade anatômica, dentre elas a conjuntivite, úlcera de córnea, atrofia progressiva da retina, displasia coxa femoral e problemas renais. Agora vamos direto falar com o Bruno, terapeuta de cães, para saber o temperamento do Lhasa Apso, o que esperar dessa raça e para saber se ele se encaixa com o seu perfil. Bruno, e aí, como é o temperamento do Lhasa? Então Alina, o Lhasa Apso, ele é uma racinha que o pessoal confunde muito com o Shih Tzu, né? Tem algumas diferenças físicas e de temperamento principalmente, né? Eu acho bastante diferente o temperamento das duas raças. Enquanto o Shih Tzu é sério, um pouco mais tímido, constrante, né? Normalmente ele se dá bem com a família e tudo, é mais independente do que o Shih Tzu, o que torna ele até numa boa companhia para quem passa muito tempo fora, mas ele tem esse porém, ele não é tão, ele não tem tanto afeto com as pessoas que ele não conhece, ele é meio tímido, ele precisa conhecer de verdade as pessoas, precisa de mais tempo, mais interação. E esse problema dele ser muito independente e não ser tão dado com as pessoas, torna ele uma companhia não tão boa para crianças, por exemplo. Porque como ele é mais tímido e mais sério, ele tem uma tendência a rejeitar aquele exagero das crianças. Quando eu pego o problema com o Lhasa Apso, tem a ver com dominância, porque ele é mais independente, ele é maior a dele e costuma criar as próprias regras, se você não tem uma disciplina séria desde filhote, e principalmente a agressividade. O segredo do Lhasa é você socializar muito ele desde filhotinho. Pegou o Lhasa, já começa, mesmo ele com a vacina não em dia, já convida as pessoas para a sua casa, quanto mais pessoas ele brincar, principalmente criança, é o ideal. Pode sair com ele no colo, vai num parquinho, deixa as crianças interagirem com ele, dá um biscoitinho para ele, que é para socializar desde cedo. Porque se você perder aqueles 90 dias, que é o período de hiperaprendizado do cachorro, a chance dele não gostar de criança é muito grande. Então você tem até os 90 dias de vida para socializar ele com o máximo de criança e de pessoas. Então, Lhasa, ele é uma boa companhia para famílias menores, que trabalham muito, porque ele fica um pouco melhor sozinho, mas ele é uma companhia questionável para quem tem criança em casa ou para quem pretende ter no curto prazo. Então ele tem uma tendência à dominância e um pouco de agressividade, por causa dessa timidez. E às vezes é o próprio dono que gera isso. Como ele demora a fazer amizade, e às vezes é mais reservado, o dono tende a punir mais quando é filhote. Porque ele acaba fazendo umas coisinhas erradas e o dono pune com violência. Então ele vai ficando cada vez mais tímido, cada vez gostando menos de pessoa, e principalmente as pessoas mais espalhapatosas como as crianças. É importante você punir o mínimo possível o filhotinho de liado, trabalhar ele com muito reforço positivo, muita recompensa, muito carinho, porque ele tem que gostar de gente e não se afastar de gente. Eu acho uma raça bacana, uma raça um pouco mais séria, um pouco mais dominante, tem que ter mais disciplina, mas é uma boa opção para quem trabalha muito, e o cachorro tem que ficar a tarde toda em casa, ele não tende a latir muito. É uma raça que, mais independente, costuma ficar bem sozinha. Como é um cachorro que não tem aquele nível de energia tão alto, o nível de energia dele já é de baixo para médio, ele é uma boa companhia para idoso, como ele é mais independente, às vezes o idoso não dá para ficar toda hora indo no cachorro, interagindo, não tem aquele ânimo de correr pela casa e de brincar, ele pode ser uma boa opção, mas desde que, desde muito filhotinho, o idoso já comece a disciplinar ele, porque senão ele se isola muito, ainda mais se o idoso morar sozinho ou coisa assim, a tendência desse cachorro cada vez gostar menos de pessoa. Então ele tem que ser socializado, tem que ser disciplinado, mas é uma boa opção para idosos, que não tem tanta energia para aguentar um cachorro imperativo. Bom, gente, essa foi mais uma raça aqui no canal Tudo Sobre Cachorros. No nosso site você encontra um guia completo com todas as raças, e aí você pode comparar uma raça com a outra e tomar a melhor decisão para a sua família. Então, a gente fica por aqui, curta as nossas redes sociais, elas estão aparecendo aqui embaixo, se inscreva no canal para ficar por dentro de tudo, para nunca perder nenhum vídeo, me segue no Snapchat, e é isso, até semana que vem com mais uma raça, com mais uma dica do Tudo Sobre Cachorros. Um beijo, tchau!